Segue aberto até o dia 19 de janeiro, Polito. Obrigado, Karina. Vamos bater um papo agora com o Lucas Leal, que os Correios disponibilizaram o site para auxiliar quem tem documentos perdidos, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Lucas, como é que está funcionando essa história? Com qualquer um de nós, e principalmente nessa época, Polito, onde a gente vê muita gente viajando, muita gente saindo, se movimentando de um local a outro, e aí acontece de perder o documento, né? Se esse é o seu caso, se você conhece alguém que perdeu o documento recentemente, antes de pedir aquela segunda via e aguardar o período para que o documento chegue, existe essa outra alternativa, que é disponibilizada pelos Correios, onde existe um cadastro de quem encontrou esse documento, certo? Essa pessoa que encontrou o documento faz esse cadastro na internet, avisa para os Correios, e esse documento fica disponível para retirada. Para recuperá-lo, o cidadão deve apresentar um outro documento que comprove a sua identidade e pagar uma taxa no valor de R$ 5,95 pelo serviço. Esses documentos só podem ser entregues aos proprietários ou aos representantes legais devidamente reconhecidos, certo? Caso seja constatado que o documento perdido está em uma cidade diferente da qual o proprietário se encontra, dá para fazer uma solicitação para que o documento seja enviado à agência mais próxima. Já os documentos não procurados vão ser devolvidos aos órgãos emissores. Agora, olha que curioso, Polito. De todo o ano passado, ao longo do ano passado, quase 90 mil documentos foram entregues para esse serviço e só 3% deles foram resgatados por parte dos proprietários e de quem detém, de fato, esse documento. Ou seja, geralmente, a maior parte das pessoas já perde e pede uma segunda via, certo? Mas é importante saber que esse serviço está disponível, você pode pedir para que ele seja entregue na sua cidade ou, então, se ele estiver na cidade onde você está, você pode retirar até mesmo nos correios. Importante para aquelas pessoas que têm a cabeça meio perdida, né, Polito? Que só não esquece a cabeça, só não perde a cabeça porque está grudada no corpo e, principalmente agora, que o pessoal está viajando bastante, então já está ligado nessa dica importantíssima para não perder os documentos. e aí